Oi, minha gente! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vlog comigo. Hoje são 23 de junho, o famoso Viva São João. Eu estou aqui, ó, criando conteúdo pra vocês. Então, se você curte esse tipo de vídeo, vou mostrar, né? Arrumando as malas e tal. Ontem, ó, ontem eu fiz as unhas, tá? Ontem, ontem, meu dia foi bem corrido. Fui ao médico, fiz as unhas. Foi muita coisa, tá? Falar aqui, vai tomar o vídeo todo. Então, é... Tô criando já conteúdo pra vocês. Vou viajar, vou arrumar as malas. Vou mostrar tudinho pra vocês. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like, tá? Lavei o cabelo. O cabelo tá aqui só, terminando aquela secada. Pra poder fazer, né, a finalização. É... Mostra as malas. O dia, tá? E vou mostrar ao longo da festa na cidade, tudo certinho. Me acompanha também no Instagram, tá? Um cheiro e vambora. Que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E aqui, gente, vou começar a preparar meu café da manhã, tá? Ele já tem esse milho. Vou comer, ó. Não sei... Caiu ali o mamão. Mas vou comer ovos, ovinho com queijo e mamão, tá? Aqui, ó. Já tem milho. Milhinho aqui cozido. Não vou comer milho, não. Só vou pegar só uma... Uma fatiazinha de pão. Acho que é o suficiente. Ah, tem também amendoim. Tem amendoim aqui, ó. Já tá embalado. Eu vou levar. Gente, com medo tem que limpar aqui. Gente, que caiu sujido. Quem aguenta? Mas primeiro eu vou cuidar de milho. Tô com fome. Mas primeiro eu vou fizer. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, meu povo, já tomei café, né? Tomei meu cafezinho da manhã. E aqui eu tô separando algumas peças, algumas roupinhas, tá? Que eu vou utilizar, que não são necessárias pra passar, tá? Não precisar passar. E ali são algumas que eu preciso passar. Quando eu voltar, eu vou visitar algumas amigas. Provavelmente, a gente vai na praia. Essas coisas eu já tô organizando. Aqui são as peças íntimas. Aqui são algumas coisinhas que tá faltando colocar. Como eu tô passando, tem um processo, gente, muito bom na minha vida. Eu tô muito ansiosa. Não sei se vocês são assim, mas se eu tô muito feliz, eu fico ansiosa. Se eu fico triste, eu fico ansiosa. Enfim, tudo é motivo pra ficar ansiosa. Aí aqui, ó, que eu coloco. Aqui são aqueles plásticos, sabe? Que vem protetor pra edredom, essas coisas. Kit casal, né? Kit cama. Aí eu guardo, porque todas as vezes que eu vou viajar, eu passo. Inclusive, tá até furadinho, gente, aqui ó. A gente considera, tá? Eu passo as roupas e coloco aqui dentro, entendeu? Então, aqui já tá o protetor de pescoço. Já tô coisando. Aqui já tem a mala. Vou abrir ela. Aqui tem algumas coisinhas aqui, que é pra poder só organizar. Então, vambora. E dentro da minha mala, fica outra mala. Já com algumas coisinhas, ó. Uma farmacinha básica, tá? Que eu vou completar com o resto das coisas. Aí aqui tem as coisinhas, né? De higiene pessoal. Tá? Toalha, que eu já deixo aqui. Eu vou tirar, ó. Essa bolsinha aqui, ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Aí aqui fica repelente. Inclusive, já tá acabando. Aqui tem nesse umedecido que serve, né? Pra tirar make, essas coisas. Repelente. Não pode faltar, né, gente? E é isso. Vou concluir aqui e já vou mostrando pra vocês. Aí aqui tem, ó. Essa térmica. Essa bolsinha térmica. Que eu costumo levar fruta durante a viagem. Essas coisinhas, sabe? Então, fica tudo já. Meu kit de viagem já fica todo pronto. Todo organizado. Então, minha gente, vou finalizar o vídeo. Já tô aqui, ó. Meu nego. O mais lindo. O mais destourado da Bahia. É luta. É luta. É luta. Depois eu vou explicar pra vocês porque a gente tá saindo nesse horário. Vamos pegando aqui um engarrafamentozinho. Coisa bem leve, tá? Bem, bem, bem leve mesmo. E... Mas tá tudo bem. Tudo maravilhoso. Tô amando, tá? Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Vou iniciar outro vídeo já aqui dentro do carro. Não, etc e tal. Mas muito obrigada a todos vocês. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Não almocei porque a luta é grande e a vitória é certa. Não almocei, não mostrei muito mais porque teve um imprevisto. Uma afiação do carro, gente. Soltou. E aí, nós fizemos toda aquela, né, a revisão, etc e tal. Mas, infelizmente, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus permite. E é isso. Mas nós estamos bem. Já estamos na estrada. E um cheiro de luzes. E acompanha o canal. Vai lá no Instagram. Fala, mulher. Gostei daquela receita, mulher. Gostei daquele vídeo. E vem comigo. Vambora. Vamos, pessoal. Tá vendo? Que é muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.